Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um macarrão ao queijo picante. Pra variar, né gente? Eu adoro a pimenta. Então aqui eu tenho meio quilo de macarrão, é capelino, é bem fininho, ó, que eu vou usar. 350 gramas de queijo parmesão, que eu já ralei. Uma colher de sopa de pimenta calabresa. Tenho 5 colheres de salsinha, que eu já piquei. 50 gramas de manteiga de leite. Uma colher de sopa de sal. A água está fervendo, a gente vai colocar o sal. E o macarrão pra cozinhar. Gente, o macarrão cozinhou em 3 minutos, eu vou escorrer essa água já. Vou colocar na panela, ó, vou colocar a manteiga e vou colocar a água que a gente guardou, que cozinhou o macarrão. E vamos esperar a manteiga derreter. Agora a gente vai colocar a pimenta calabresa. E o sal. Já ferveu, agora a gente vai colocar o macarrão e misturar. Ó, já misturei bem o macarrão, ele está bom de sal. Agora a gente vai colocar queijo e vai misturar. Eu vou colocar a salsinha, olha que delícia, gente. Essa massa. Gente, olha que maravilha ficou esse macarrão. Macarrão com queijo picante. Olha que delícia, gente. Acho que eu vou até colocar mais um pouquinho, porque eu estou com muita fome. Olha que delícia essa massa, gente. Olha. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.